Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse kit que eu montei, ó, eu fiz aqui esse saquinho, esse saquinho aqui, ó, ideal pra você oferecer pra mamãe, pra ela andar com esse saquinho na bolsa do bebê, ela pode ou colocar roupinha suja, né, ou pode colocar roupinha limpa, quando for sair assim, coloca aqui no saquinho, ó, e põe dentro da bolsa, ó que bonitinho, que gracinha que fica, meninas. Aí você monta o kit pronta entrega, esse kit aqui eu coloquei o nome, faça e venda, porque é um kit que se você fizer, você vai conseguir vender, pra quem trabalha com a área infantil assim, ó, fazendo peças infantil, né, aí aqui eu tenho a fralda grande, ó, quando eu falo fralda grande, porque é fralda grande, meninas, eu fiz uma fralda bem grande mesmo, no caso se a mãe quiser sair, passear com a criança, aí levar no carrinho, tá vendo, ó, aí pode cobrir até a criança, porque o bebezinho quando tá dormindo é quente, né, porque na época do frio não dá, tem que ser uma manta mesmo, aí fiz a fraldinha, toda acabadinha, ó, eu mostrei aí, eu fiz o passo a passo pra vocês dessa fralda, aí ficou, meninas, um kit bonito e econômico, viu, que vocês viram que eu usei, ó, tudo material assim que o kit ficou bonito e econômico, dá pra vocês vender esses kits aqui, eu mesmo já vou começar a oferecer aí, mandando as mensagens no zap pras meninas que eu sei que tem bebê, que sempre compra as coisas comigo, esse kit, então ali tem a fralda grande, tem o saquinho, aqui tem a fraldinha de boca, ó, tá vendo, a fraldinha de boca ficou menorzinho, tá aqui, fraldinha de boca, ó, aí na fraldinha de boca eu coloquei o barradinho menorzinho, eu não coloquei muito grande não, viu, como é de boca, né, e não precisa ficar aquele tecido na, na, de passeio, tudo bem, e fiz o paninho de ombro, eu falei que eu não gosto muito de fazer esse paninho de ombro não, porque eu não acho muita graça nesse paninho de ombro, meninas, mas, eu fiz, eu pôr aqui no kit, tá vendo, ficou bonito, ó, peguei uma fralda, quer dizer, eu fiz, esse kit aqui eu montei com aquele, com essa fralda aqui, ó, meninas, tá vendo, ó, depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês, eu pintei, ó, meninas, ela não ficou parecendo uma borracha, emborrachado, porque eu consegui fazer uma técnica aí pra pintar nessa fraldinha, sem deixar o tecido emborrachado, ó, nem parece que tem pintura aqui, meninas, aí eu amei essa técnica, falei pra vocês que eu não tenho gostado muito dessa fralda, porque ela deixava o, a pintura emborrachada, né, essa daqui mesmo ficou, foi a primeira que eu pintei, tá vendo, aí depois que eu pintei essa, aí eu falei, eu não, eu vi que ficou emborrachada, aí eu falei, ah, não, vou fazer uma, um jeito de pintar, pra não ficar assim, e eu consegui, ó, tá vendo, se fala a pintura seca, aqui ó, meninas, então deu certo, tá vendo, fica totalmente diferente a pintura, e dá certo aqui nessa fraldinha, e aqui, ó, eu fiz a almofada, tá vendo, essa almofada aqui, ó, a mamãe pode andar com ela no carrinho, pode feitar o berço da criança, a cama, olha que linda, meninas, que fica, peguei um pedacinho de tecido piquê, ó, que tem aqui sobrando aí, aí fiz a almofadinha, fiz o, a parte de dentro, com, não precisa fazer muito checa, pra não ficar muito, ó, né, fiz com malha, eu faço bonecos de malha, né, então, eu aproveitei aqui, ó, pra fazer a parte de dentro, aí pronto, aí se a mãe falar assim, ah, eu quero duas almofadas, aí não precisa vocês encher duas almofadas com isso aqui, você faz a almofada, faz as duas, e manda pra ela só um enchimento, porque quando ela tirar esse daqui pra lavar, ela vem e coloca o outro, então já é uma dica aí pra vocês, ah, mamãe, eu quero duas almofadas, aí você já explica, vai duas almofadas, mas só um enchimento, é assim que eu faço, aí você faz as duas, três, depende, mas só manda um enchimento, porque se você for mandar, ela completa todas as duas ou três, depende do que você vender, com enchimento, aí tem que ser, você tem que cobrar mais, tá, meninas? É lógico, né, porque vocês vão usar o enchimento, vão usar, aí tem que ser a mais, aí se você explicar pra ela aí, se ela quiser, tudo bem, também se não, então tá aí, meninas, ó, o kit que eu montei, vejam aí, ficou lindo, econômico, o pedaço de tecido que eu tinha em casa, esse aqui mesmo era um pedaço de tecido, não usei nenhum metro de tecido tricoline pra fazer isso aqui, essa, essa, esse passafita falso, vocês viram que eu usei pouquinho, só foi na fralda, aqui, aqui, nessa daqui, ainda sobrou bastante, dá pra mim fazer ainda uns dois kits desse, então se colocar na ponta do lápis, meninas, é, dá pra você vender e ganhar dinheiro montando assim, ó, o kit, é lógico que você pode variar, né, fazer com outras coisas, se você não quiser fazer com almofada, você pode fazer com, a toalha de banho, se você não quer fazer com a toalha de banho, faz só as três peças assim, ó, a de passeio, a de boca e a de ombro, e assim vocês vão variando e montando aí, meninos, os kits de vocês, pra vocês e ganhar aí, um trocadinho, então o vídeo de hoje foi mostrando pra vocês, o kit que eu montei, e vim dar aqui a tiquinha pra vocês fazer, se vocês quiser, se vocês quiser a tiquinha aí, e ganhar um trocadinho, tá pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.